É bom você prestar muita atenção, porque eu vou falar somente uma vez Se você quer barra, hoje é promoção, não pediu nenhum, nem ganhou 16 Ei! 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 E mereka! E alguém conseguiu entender o que a Ela tá falando o que essa mina quer falar Vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai matar O G gei, oi, 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 oi E caraca, oi, 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 oi Eu nem sei o que falar, até porque esse beat ele veio me irritar Eu não sei muito bem se eu tenho que mandar o qual Ou se eu simplesmente posso chegar aqui e me expressar Mas, o young que eu vou mirar Simplesmente pelo fato que eu quero atirar Quem sabe o seu custo curta E dessa forma, maluco, você sabe que a Sofia vem rimar Eu tô um pouco nervosa, eu não tenho meu batimento Pelo fato de que eu tô passando sentimento E se meu coração não bate assim mais rápido Quando eu faço a sua voluntaria, perdendo tempo E eu entendo que a lieta bate lento Às vezes bate rápido, mas eu não sou tático Aí alguém manda o seu flow Só não manda rima quadrada que é feita de plástico Não é feita de plástico Porque eu vi que o seu final vai ser trágico Porque eu não tô de vacilação Seu coração bate rápido, mas ele para Então, alguém conseguiu entender Que a Sofia tá rimando com ela, deprovisando Eu acho que ela tá feitando Que o Yonguino tá provando Por isso que agora na margem eu tô tombando Eu não sou Kamitaze, parou na fase E aí vai passar que é a base da Virgínia O que que é essa porra O Yonguino primeiro te dando uma aula de rima Você tá bem velho Como é o meu papel Fica o VGSB Serra de Emicida Serra de Coel E tá ligado Que agora eu vou cumprir o meu papel E você vai sentindo o gosto do Fel Um salve para o Astro Jogo chamo ela Bate pra um tomirei Round muito pesado Só o primeiro round certo Jurados em 3, 2, 1 3 votos em Yonguino Yonguino levando o primeiro round Mas não tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta E tudo que vai Volta Não joga a mão pronta pra voltar O VOD tá bonito Mas dá pra ser melhor Dá pra ser melhor Dá pra ser melhor Nunca Do que é o certo Solta o beat Melhor E quem nasceu Nasceu E quem não nasceu Não nascerá Vai matar Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vem, 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 vem Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Vem, vem, vem Vem, vem, vem 3, 2, 1, e vai E o nego chucru tá online, calmo, leve Cê sabe que agora O peso da cobrança vai ser breve Porque eu represento Porque eu sou hip-hop Isso é aula de ataque Te boto um workshop Se você não aprende Vai aprender direito Meu mic é igual a clock Os tiros tá no peito Não sabe o que atacar, Sofia se valoriza Você é MC Se não sabe, improvisa Então, tudo que cê tá fazendo aqui Eu acho que ela tomou 2 a 0 pro Yogi Sem querer ser prepotente Mas eu sou linha de frente Porque minha frontline entra na sua mente Cê não entra na minha mente Até porque eu também Já chego em caixa o BPM Ele falou até de cobrança Nessa bastalha Vai ser pau no seu cu Porque quem não deve Não teme Por isso que agora Eu nunca vou tremer Principalmente pra um cara Que é chato igual você Se eu falo workshop Eu tô fazendo rima Aprende com a mina Até minha raça pra cima Você foi prepotente Você foi prepotente É vai antes da hora Por isso não se ciente Você falou que é 2 a 0 pro Yogi Olha só, improvisei O meu terceiro eu consegui Terceiro 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 Entendido Juradas cinco 3, 2, 1 Terceiro Round É assim que tem que ser Quando eu falo terceiro全 A mão já está lá em cima A mão já está lá em cima Daquele jeito E aí a Homem-Aranha, monstro, joga a mão pro alto Olha o Lago, solta esse beat 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 Olha o Lago Olha o Lago